O sistema Cantareira, responsável por abastecer cerca de 9 milhões de pessoas no estado de São Paulo, opera com 65,2% da sua capacidade total. Para a gente ter uma ideia, há um ano o mesmo sistema de abastecimento registrava valores de 82,5%. Portanto, uma queda de 17 pontos percentuais. Mesmo com a chuva de hoje em São Paulo, prevista até para hoje, para o fim da tarde de hoje, a previsão da Climatempo indica que os próximos meses vão ter chuva abaixo da média nas áreas de captação do sistema Cantareira, o que já deixaria os níveis mais baixos. Apesar disso, ainda está muito longe de volumes baixos, como os da chamada crise hídrica de 2015, em que os índices estavam abaixo de zero e a capital paulista utilizava água disponível na chamada reserva técnica, também conhecida por volume morto.